O velório de um idoso precisou ser interrompido após a denúncia da retirada dos órgãos. A família pede esclarecimento dos fatos. O idoso de 89 anos morreu após um tratamento de câncer. Durante o velório, policiais militares estiveram no local para informar aos parentes sobre uma denúncia que haviam recebido. O velório teve que ser interrompido. Abriram o corpo do meu avô, retiraram órgãos, não citaram quais e nem onde foi que abriu. A funerária, segundo a polícia, retirou os órgãos do idoso durante a preparação do corpo para o velório. Colocou no saco plástico e enterrou dentro do túmulo, onde horas depois o idoso também seria enterrado. O empresário alegou que era uma prática frequente. Ele foi preso. Para a polícia, um empresário pode ter cometido um crime de violação de cadáver. O prendeiro em flagrante, com base na lei 9.474, que é o artigo 14, onde tipifica como crime essa conduta, que é retirar dos órgãos e das pessoas, dos corpos. Mas a família agora quer saber qual o motivo da retirada dos órgãos do idoso. O que nós estamos aqui mesmo é para que nós dizemos que nós exigimos respeito. Exigimos respeito e nós queremos uma resposta do porquê isso foi feito. Em nota, a Polícia Civil informou que requisitou perícia no local para identificar e coletar vestígios. As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos. Uma mulher e um homem foram presos depois de matar um homem.